E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Detroit Become Human Se você não sabe, você achou que tá perdido, ai meu Deus, tá acontecendo Patife É uma série, a gente tá detonando, estamos aí no melhor estilo Patife Flix, detonando esse exclusivão de Playstation 4 Que a sua anime me mandou bastante tempo já, faz uns 10 dias antes do lançamento do jogo Então estamos zerando juntos, são as minhas decisões, a minha história, não se preocupe com spoilers Quando você for jogar, você pode fazer tudo completamente diferente e ter uma experiência completamente diferente Se você quiser, você tá perdido e fala, pô Patife, me interessei, parece ser legal esse jogo Mas que episódio é? Então já estamos aqui no quinto episódio, eu acho, quinto ou não sei, já me perdi Mas tem um link no top da descrição que é o da playlist, você clicando ali você vai abrir todos os episódios em sequência Vai por ali que você consegue assistir do primeiro até o último episódio, a gente vai zerar a série no estilo do Patife Flix E se você gostar, eu peço, mano, por obsequio, que você deixe o seu like, o seu comentário Porque o YouTube, ele, mano, o YouTube é um robô que entende que a gente não deve zerar jogos aqui Fazer esse tipo de conteúdo, mas o Patife Flix vem dando muito certo, principalmente porque eu tenho a ajuda de vocês Não custa nada você clicar no seu like, você deixar um comentáriozinho fofinho, legal Falando, Patife, adorei, continua, tudo isso aumenta o engajamento do meu canal E aí o YouTube fala, opa, pera aí, esse maluco aí tá fazendo uns vídeos maneiros Vamos divulgar o vídeo dele, aí já me ajuda pra caramba, né? E além disso também me ajuda pra caramba se você compartilhar Aí eu nem falo, mas se você usar o botãozinho do compartilhar E manda no WhatsApp pra um amigo seu, no seu Twitter, no seu Facebook, em algum grupo Puta vida, como isso vai me ajudar, tá bom? Então por favor, se possível, compartilhe também e avalie Agora chegou aquela hora, sabe, dá aquela espreguiçadinha O jogo tá muito bom, tá muito bom mesmo A gente tomou uma decisão que eu tava percebendo aqui que vai mudar todo o rumo dele agora Já vou mostrar pra vocês Mas antes, se prepara, porque vocês sabem que tem aquela intro Que é pra mostrar que está na hora Já se afofar aí na cadeira, sabe se afofar na cadeira assim, ó Amassa o bumbumzinho, a cabeça na almofada Que agora era de Patflix Então beleza, no último episódio a gente perseguiu um Android divergente Pra quem tá mega perdido ainda, os Androids divergentes são aqueles que conseguem sair do seu protocolo Suas regras E a gente perseguiu o Rupert, né? Que é esse cara que a gente tava procurando E a gente descobriu aí que tinham dois finais Num deles o Rupert foge Que é a timeline que a gente vai seguir agora Porém no outro, eu acho que dava pra pegar o Rupert Porém provavelmente a gente mataria o Hank Então você salvou o Hank e o Rupert fugiu A gente podia ter matado o Hank E ter visto o Rupert ser capturado Então assim, tem aqui as alternativas Bastante coisa aconteceu Deixamos um pouco pra trás algumas investigações ali no apartamento O que pode vir a ser um problema Principalmente numa hora de interrogatório e tudo mais Enfim Vamos para a próxima etapa Espero que vocês tenham gostado até aqui Voltamos com o Marcos lá no navio Rastro Android Jericho Fugiu Jericho Aqui é Jericho? É um refúgio para aqueles que não querem mais ser escravos Ué Eu não entendo Achei que Jericho fosse um lugar onde androides vivessem livres Vivemos livres, sim Pode não ser o que esperava Mas não temos donos aqui Não pertencemos a ninguém Mas vive numa cadeia Quantos vocês são? Tem 19 de nós ainda funcionando O resto foi danificado escapando dos donos Muitos tentam chegar a Jericho Poucos conseguem Humanos não ligam para nós Eu entendo como se sente Mas somos mais livres aqui do que toda a sua vida Perdido, sombrio, lúcido e direto Esperar as cegas por alguma novidade? Não vejo isso como liberdade Está perdido Assim como o resto de nós Não pedimos isso O que nos resta agora É encarar Está salvo aqui Pode ficar conosco o tempo que for Galerinha, vamos ter um consenso Beleza, eles estão livres Eles estão livres Isso é inegável Não estão obedecendo ordens de ninguém Mas até onde isso resolve o problema? Né, pessoal? Tipo assim, você viver escondido Você viver... Que ideia Vamos acender o fogo aqui Não que faça muito sentido Porque a prioridade de vocês Nenhum deles sentem frio Nem medo Nem nada do tipo Tem algumas coisas para explorar aqui Encontre Lucy Explore Jericho A North Tempo aqui Felimentos Jericho Você Interessante Vamos descobrir um pouco mais sobre os androides Que te interessa Nossa, que grosseira, velho Pô, mas por que vocês querem ficar aqui Jogando bolinha na parede? Aqui tem muita gente em péssimo estado É assim que os humanos tratam quem desobedece Nos desprezam Peças de reposição Nunca vão aceitar quem somos Peças de reposição Todos aqui precisam de peças e sangue azul Por que ninguém quis sair para arranjar? Não é tão fácil Não dá para ir fazer compras na Cyber Life Além do mais, ninguém arriscaria sair de Jericho Se vem atrás de conforto Está no lugar errado Não é bem conforto Mas até onde eu entendo Não faz muito sentido Só a gente Se esconder aqui, né, velho Quer dizer Ai, é embaçado, mano Eu entendo que eles estão falando Sobre, tipo assim Puta, vamos Vamos sobreviver, né? A ideia deles é sobreviver Sem ser escravos Olha, a galera fica dormindo Eles estão todos desligados Na impressão minha Deixa eu achar a tal da Lucy Olha o estado, mano Desse brother, velho Ele está muito destruído, velho Meu irmão, qual é que é, meu irmão? Ai, meu Deus, velho Não estou mesmo em bom estado, não é? Meu programa de diagnóstico não roda Mas acredito que ele não teria nada de bom a dizer O que aconteceu com você? Eles me amarraram a um carro Meu Deus Acho que eles queriam se divertir Eu não quero ser desligado Não Não quero desligar Meu Deus, velho Que horror E aí, mano A hora que a gente está falando de sentimentos Quer dizer Por que uma máquina teria medo de De morrer, velho De ser desligado Que parada insana, tiozão A Lucy, eu acho, está aqui no paninho Você é a Lucy? Meu Deus Olha o estado da Lucy, velho Senta aí Ela está conectada nesses cabos ao navio Qual é que é? Me mostra Vou parar o sangramento Ele não sente nada Ah, é o sangue azul, não é? Me dê a sua mão Mano, que coisa estranha, velho Que parada assustadora Você tinha tudo E perdeu tudo Você foi para o inferno E agora ele está em você Seu coração é conflituoso Uma parte é sombra Outra parte é luz Ou vai prevalecer Suas escolhas Ditarão nosso destino Tá, vamos explorar Jericho agora É, a gente Oficialmente está vendo Que o Marcos Ele tem alguma coisa Eu vi que o Marcos também tem a morte Meu Deus Olha o estado de robô, velho Você sabe o que acontece depois da morte? Não Não, eu não sei Bom, eu logo vou descobrir Qual é o seu nome? Marcos Foi bom te conhecer, Marcos Eita Mano Que parada intensa, velho Deixa eu ver o que mais tem Para explorar Tem ali aquele canto Caraca, velho Tudo isso faz a gente se questionar muito, né Se eles estão realmente certos Se eles estão errados O que que isso vai gerar no Marcos Vai gerar uma sensação de revolta Ou se vai gerar, tipo Caraca, velho O caixa já está vazia Aqui são partes de corpo de De androids, velho Depósito da CyberLife e DOCAS West Torrance Avenue, Detroit, Michigan Calculando a rota Proponho um plano para Simon Quem é Simon? Esse mano aqui Simon Eu sei onde encontrar novas peças CyberLife tem armazéns no porto de Detroit Eles têm tudo o que é necessário As DOCAS são protegidas Não dá pra simplesmente entrar lá e pegar Os humanos nunca vão deixar E é por isso que não vamos pedir permissão Não temos nenhuma arma E mesmo que tivéssemos, nenhum de nós sabe lutar Podemos roubar as peças sem ter que lutar Vão acabar matando a gente Talvez Mas é melhor do que ficar parado até desligar Tô com você Aí garota Acho que vale o risco Certo Estou dentro Beleza Aqui foi uma coisa mais curtinha Tinha bastante coisa pra explorar A gente até que foi bem É aquilo que a gente tava falando né mano Então Eles vão precisar tomar atitudes Que não necessariamente são éticas Ou qualquer coisa no tipo Do âmbito que a gente consideraria como humano A gente tem que lembrar que a gente tá jogando com os robôs E a gente tem que lembrar que não tá claro Se eles são bons ou maus Ainda tá um ponto consuso Mas vamos lá que tem mais cutscene Você vai ficar bem? Vamos ajudar aqui Logo isso ficará só na nossa memória Acho que chegamos Tô aqui refletindo Tudo isso seria resolvido se os androids não tivessem a aparência humana A aparência humana faz a gente odiar E amar os androids ao mesmo tempo E é por isso que fica uma situação tão complicada Né Porque por um lado parece que eles querem parecer com a gente Por outro lado parece que eles querem Roubar o nosso lugar Foda Você é o Islático? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria Não sei quem te disse isso Você veio ao lugar errado Lamento Espera Precisamos de ajuda Entre Pode entrar Sem cerimônia Tô com cerimônia normal Eita mané Não tenho medo Do nosso amigão Luthor é só um dos androids que eu ajudei Ele me faz companhia nesta Casa enorme e vazia Ele ajuda androids? Qual é que é? Por causa aqui dela na mão dele Não cobre nem a mão do maluco Como souberam de mim? Um androide Que encontramos Disse que você ajudaria Entendi Divergente? E quanto a ela Ela é humana E? Querem achar um lugar seguro? Um lugar onde possam ter uma nova vida? O Canadá é lindo nesta época do ano Segundo dizem Belíssimas paisagens Céu aberto Ar limpo E sem leis para androides Ótimo lugar para recomeçar É isso que Nós duas queremos É claro Eu posso ajudar Mas antes temos que retirar o seu rastreador Rastreador? É Todos os androides São feitos com um dispositivo De localização sempre ativo Eu vou remover o seu E estarão ambas a salvo Venham Me sigam A garotinha pode esperar Na sala de estar Não Ela sempre fica comigo É claro Vem por aqui O que precisamos Está no porão Estou Fortemente preocupado com esse cara Está muito estranho Se eu tivesse um dispositivo de localização Já tinham me achado Mas por que um outro Androide teria me recomendado vir para cá? Tranquilizá-la Ele vai tirar meu rastreador E podemos recomeçar a vida no Canadá Você quer isso, não quer? História de rastreador, velho Puta que furada Por favor, ignore a bagunça Precisava de algo discreto para as máquinas Remover rastreador é ilegal Então optei por descrição a conforto Espero que a pequena não se assuste Não Ela é corajosa Isso é bom Por aqui, por favor Esse cara está muito estranho O que é isso? Se você quiser esperar ali Entre na máquina dos lados Eu estou achando isso uma má ideia Uma terrível Nossa, uma ideia muito ruim Vou logo avisando Isso vai ser desagradável Ai meu Deus Por algum motivo bizarro Os rastreadores param de funcionar nos divergentes Por isso é difícil encontrá-los Então, não tem qualquer motivo para remover seu rastreador O que? Mas você disse que... É As pessoas acreditam no que querem Os divergentes são tão ingênuos Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles Eu simplesmente reinicio E vendo eles Ou fico com eles para meus experimentos Não Não, eu não quero reset Que filho da puta Traz o maluco para o nosso lado Olha que coisa tão doce E tão iludida Meu Deus, velho Acho que é hora de acabar com a sua tristeza Meu Deus, velho Meu Deus, velho Alice Ai meu Deus Ai meu Deus Não é possível que eu não tenho nada para fazer, mano Tem que ter alguma brecha Tem que ter alguma brecha Tem que ter alguma brecha Isso é o que ganha por ter um sonho Sempre termina da mesma forma Lágrimas e desilusão Mano Convire É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada Sem mais dor Sem mais Esperanças Quase simples inveja Que é meu? Ai meu Deus Ah, pobre Alice Oh, acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que mamãe esqueceu você completamente Corrupção da memória detentada Ah, certo, já chega, vem Ah, me mordeu Ele bateu nela Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua pirralhinha Cara, acorda, cara Meu Deus, sério Meu irmão, me dá uma força aqui, meu irmão Tu é dos meus Encontra na sala de Esther Faz isso não, parceiro Tu é dos meus, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus, velho Meu Deus Encontra uma forma de fugir Eu tô tentando Empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Vai, vai, vai É isso, é isso Provocar um curto-circuito Ah, é uma boa ideia, mas como é que eu vou alcançar aquilo ali? É o cabo verde, é o cabo verde Cadê o cabo verde? Cabo verde, vai Vai, o cabo verde, o cabo verde Vamos, vamos, vamos O cabo verde é o que tá mais perto Vai, puxa Vai, vai, vai Vai, que agora a gente vai soltar dessa máquina aqui A gente apagou a máquina Me solta Me solta Roubou do cacete Só tem um mano arrombado, velho Com a opção de mim agora reparada Porque meu modo de reparar ainda tá vivo Tá, agora eu preciso encontrar a Alice Mas é o seguinte A gente precisa agir com cautela, mano Ah, tem os robôs aqui, velho É a minha chance, mano Eles podem me ajudar, velho Não Isso não tá acontecendo Ele gosta de brincar Criar monstros Pra ela se divertir Mas quem é o monstro? Olha o que fez com a gente Não, vamos aí Vamos aí, vamos aí A gente precisa de ajuda deles A gente precisa de ajuda deles Não desiste Não vamos fugir Cara, sem medo, cacete Ai, ela tá quase Ela tá regando, velho Mas parece que ela tá indo cada vez mais pra frente Não parece? Não, acho que ela tá bugada Ela para aqui, né Ai, a gente precisava da ajuda deles, cara A gente podia puxar esse monte de criatura horrorosa Pra atacar ele, mano Que horror, velho Que horror, velho Sim, Slatko Eu tô muito bem Eu devo terminar aqui em 10 minutos Vou dar uma olhada na... Garota, ver o que eu faço Entendido, Slatko Trarei a criança dentro de 10 minutos Não, não, não Tem 10 minutos pra encontrar a Alice, velho Tá, achou Uma saída, beleza Será que ela tá no andar de cima? Deve tá no andar de cima, mano Lá embaixo não é, né Deve tá no andar de cima, velho R.A.9 R.A.9 Por que que tem um bagulho da R.A.9 aqui? Ali eu vou pra oficina R.A.9 Ah bichinho eu preciso da sua ajuda por favor O que tá fazendo aqui? O mestre autorizou o que viesse aqui Deve sempre obedecer o mestre Ah sim O que tá fazendo? Você não vai me machucar Não 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 você não faria isso Desligar a Alice Alice Negociar Vai ficar quieto Se eu te soltar? Sim Sim Eu prometo me calar Não me despegue Pô pai Eu vou confiar nele Não Não Claro que não Ué Ai tá descansando Beleza Ai porra Eu vou abrir Tá na porta com ele Aqui né Cadê a menina bicho? Cadê ela velho? Não é possível Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo De deixar ela Quanto tempo eu tenho ainda? Cinco minutos Meu Deus Cadê a Alice Mano Achei Achei garoto Achei garoto Alice Cara Cara Você lembrou de mim Eu nunca te esqueceria Eu sinto muito Tinha razão Nunca devíamos ter feito Temos que fugir Me segue Não faz nenhum barulho Ok? Luta 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 Eu terminei aqui Para pegar a garota Agora mesmo com a garota Agora mesmo com a garota Ai saco Não 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 A garota Luta O que? A garota Desapareceu Saco Olha É impossível Ela desaparecer Ela tem que estar Em algum lugar O que está esperando? Procure Vem Entra 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 Cadê elas? Luta Encontra elas Caralho A boss está muito perto de mim Velho Porra de Androide Eu devia ter desmontado Na hora que botei os olhos nela Divergentes Só dão Trabalho Ele está aqui né Tá Ele acabou de pegar uma arma Ok Ok O que é isso? Eu não vou machucar, só quero falar com você Ele vai dar a volta, ele tá olhando ali e vai sair Sai, sai daí Fui visto Meu Deus do céu Já me cansei do esconde, esconde Ele carrega esse escopeto arrombado Não, a porta grande tá trancada A porta grande tá trancada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu te avisei Sonhos terminam em choro Devia ter me ouvido O que está fazendo? Sai da minha frente Não Não desta vez Eu mandei sair da minha frente Ou vou atirar em você Como ouça? Como ouçam? O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim Se afastem de mim Obedeçam Eu sou seu mestre Eu sou seu mestre Não queria machucar vocês Ele me programou Para obedecer Quando vi a pequenina Arriscando a vida Para te salvar Foi como abrir os olhos Pela primeira vez Finalmente pude ver Eu sei que não tem motivo nenhum Para acreditar em mim Mas eu conheço alguém Que pode te ajudar Na fronteira Posso levá-las Posso protegi-las Você e a garota Tá bem Convim em você Tive tanto medo de te perder Isso foi incrível Incrível Todas as pequenas atitudes Que eu tive Durante a perseguição A gente conseguiu Ajudaram Quer dizer Eu não sei deixar o cara vivo Mas eu conversei com ele Eu falei Mano Eu vou deixar vivo Você não vai me entregar Eu devia Ele tava muito quebrado Aquele robô Mas cara Isso foi incrível Os bichos que eu soltei Lá de baixo O ursão Caraca A perseguição começou Teria como evitar A perseguição Se eu tivesse acertado Toda a furtividade Eu poderia ter Passado escondida Pelo depósito Android no banheiro Alerta eslático Poderia não ter acontecido Cara É muita Nossa É uma árvore de coisa Muito grande Só aqui A árvore de coisa Era muito grande Cara Isso foi muito da hora Isso foi muito da hora Vamos pro próximo capítulo Mas esse Esse capítulo Foi épico Beleza Começamos aqui Não é não De novo A gente vai conversar Com a minazinha Que a gente tá na empresa Né lá Amigo Se você abre o guarda-chuva Você podia abrir né Tá tomando chuva de besta Mano Foi 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 muito bolado Isso velho Foi muito Foi muito intenso Foi muito tenso Velho Foi muito legal Nossa senhora É A gente tá tendo que encontrar A Amanda Dessa vez Ela não tá mais aqui No rio Tá ali ó Nossa Foi muito legal Bicho Caraca Que tensão Do cacete Oi Amanda Oi Conor Estava esperando você Vamos caminhar um pouco O divergente Parecia um caso Interessante Pena que você não conseguiu Capturá-lo Ah Ficou puto Olha Explicar Pragmático Não é desculpa Vou colocar aqui não é desculpa Não tenho desculpa Devia ter sido mais eficiente Conseguiu descobrir alguma coisa? Diário simples nas paredes e pássaros Vamos falar do diário Vai Eu achei o diário Que a gente não consegue decifrar Mas estava encriptado Vai demorar muito Até decifrar Que mais? Símbolos nas paredes As paredes do apartamento Estavam cobertas Com desenhos de labirintos E outros símbolos Assim como outros divergentes Ele era obcecado Com RA9 Você chegou bem perto De capturar o divergente Como o seu relacionamento Com o tenente Está indo agora? É... Salvamento de Hank Ele parecia grato Por eu ter salvado A vida dele no telhado Não disse mais nada Mas ele se expressa Do jeito dele Não temos muito tempo A divergência Continua se espalhando É só questão de tempo Até a mídia Descobrir sobre isso Precisamos dar um basta Custe o que custar Eu vou solucionar Essa investigação Amanda Não vou decepcionar você Um novo caso Apareceu Ache o Anderson E investigue isso Essa mina me faz lembrar Que a gente também Que a gente está passando Por um mundo muito maior Do que os nossos Três androides Interesses políticos Financeiros Então tudo isso Provavelmente também É um fator que daqui a pouco Vai começar a influenciar No que está acontecendo Esperamos que você Opa Desculpa Desculpa gente Não tinha entendido Eu não tinha visto Ali isso Com o Deus O Hank já é meu amigo Ele está por aqui Ah eu estou na casa do Hank Eu estou louco Tenente Anderson Tem alguém em casa Encontro uma forma de entrar Está estranho isso aí Olha o cachorro dele ali Bom Se fosse alguma coisa Aconteceu alguma coisa Com ele O cachorro não ia estar Deitadão ali De boa É engraçado Meu cachorro Se você tocar a campanha Filho Eu toquei a campanha no jogo Meu cachorro latiu Tem uma escaneirinha aqui Tem uma escaneirinha Ok Ele está de boa Ele só veio comer a ração Sem ver Está bêbado Ai Hank Puta Aqui está com a arma na mão Uma bala restante Isso aqui é gorfo O coração está com uma ritmia leve Mas tem sinais de trauma E por último Tem vestígios de álcool Obviamente Tenente Suspeita Como alcoólico Acorda tenente Oh louco Sou eu Connor Que tapão Vou deixá-lo sóbrio Para sua segurança E tenho que avisar Que pode ser desagradável Vai embora da minha casa Desculpa tenente Mas preciso de você Triângulo repetidamente Agradeço desde já a cooperação Vai embora daqui Oh porra Leve o Hank até o banheiro Vamos lá Vai Sumo Ataque Isso aí Ataque Um verdadeiro cão de guarda Não é o sumo Porra Eu acho que eu vou vomitar Por favor não Eu sou um androide Isso não quer dizer Que eu não sinta nojinho ainda Ah me deixe em paz Ô cuzão Eu não vou sair daqui Para De ser teimoso Malandro Tá fazendo o que Porra Eu não quero banho Valeu Desculpa tenente Empurra Só gelada Filhão Desliga isso Desliga isso Tá fazendo o que Aqui porra Ô louco O homicídio foi reportado 43 minutos atrás Não consegui achar você No Jimmy Então vim ver se estava em casa Jesus Eu devo ser o único Policial do mundo inteiro Que é atacado em casa Pelo próprio androide Não dá para me deixar em paz Racionar a agressividade Solução pragmática Se você não consegue Conduzir essa investigação O que eu botei errado Eu vou ter que informar Seus superiores Anda logo Eu caguei para isso Tenente Você está alterado Devia Mete o pé Vai embora agora Provocar e sair Eu vou sair Eu entendo E sinceramente Espero que você Resolva seus problemas Pessoais Esse homicídio O que sabemos agora Um homem foi encontrado morto Num bordel no centro O relatório diz Que tem androide envolvido Talvez não seja Uma má ideia Sair e pegar um ar Tem umas roupas No quarto No closet Eu vou buscá-las Vamos lá Buscar roupas Para o Hank Você viu a hora Que eu ignorei ele Aí ele ficou Tipo pianinho Mas na moda Listrada Ou estampada Só de sacanagem Também Vou pegar uma estampada Que merda Mano citada Nunca mais vou beber Nossa Que nojo Nossa Mostrou vômito Gente Que desnecessário Bom Descubra mais sobre o Hank Agora é a hora De a gente aproveitar E dar uma explorada No apartamento dele Né O cachorrinho dele Tá ali Não vai me contar Nada Né Música Isso é importante O que é isso? Autumn Blues Irmãos Michigan Detroit Hank adora jazz Isso é interessante mesmo Vamos na cozinha Vamos na cozinha Aproveitar esses 5 minutinhos Do Hank Puta Alimentação Não é o forte Do cara Ah Tem um quadrinho Eita Quem que é? Falecido Anderson Cole Óbito Antigo Domicílio Michigan Hank Perdeu o filho Entendi Puta que merda Né Mano Qual é que é a arma Qual é que é a arma Isso aqui tá pensando em se matar Velho Não vou falar nada não Ó Sabe o que eu falei Hank tem tendência a suicidas A gente não sabe Que coisa Que coisa fofa Que coisa fofa Pra gente descobrir nesse episódio A gente não sabe exatamente o que Isso vai influenciar na história Mas acho que é sempre bom a gente saber O motivo de tantos De tantos crimes emocionais Voltamos pro Marcos, aí o bagulho começa a ficar louco Ó, agora eu tenho uma impressão Do Jericho, do grupo sobre a gente É interessante também saber Puta, não sou muito bom na furtividade, né, irmão Eita, altas patrulhas Ah, eles se comunicam só pelas bolinhas, né, velho É verdade, eles não precisam nem falar Vai por aqui é bravo Marcos, subem por aqui Tem isso que a etiqueta se não arranca a câmera, né O demócito fica à frente, estamos quase lá Armazém de CyberLife Eles têm tudo o que precisamos Primeiro, vamos cuidar daquele drone Deixa comigo Oxi, como é que eu vou fazer pra fazer isso? Pra visualizar, vambora Tem que montar um plano, né O drone tá ali Eu tenho a opção de vir por esse lado E só por esse lado, né Engraçado... Ah, não, tem a opção Aqui, ó, por aqui, acho melhor, hein Seria alto demais Então, troca a ideia Por aqui, qual que é o plano? Avistamento possível Aqui, ó, aqui tem um terceiro e uma terceira alternativa, ó Parece uma boa ideia, hein Aí, agora eu consigo pular aqui Não consigo? Não, ainda seria alto demais Então eu tenho que subir nesse próximo Aqui da... Peraí, daqui, ó, assim, ó Seria longe demais Beleza A gente tem que ir descobrindo, né Aqui, ó Boa, deu certo Vocês estão prontos? Vambora Opa Tá rolando um climinha Pega tudo Vai, 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 vai É sangue azul, né Vocês estão invadindo propriedade privada Sua presença constitui uma infração nível 2 Vou notificar a segurança Joga Ah, que porra de máquina Aonde ele foi agora? E agora? Matar guarda Agarrar e esconder e fugir Vamos matar o guarda Esconder, esconder, esconder Vai, vai, vai Todo mundo se esconde Todo mundo se esconde O que você está fazendo? Eu disse pra me esperar Tem quatro androides se escondendo nas caixas O que você está esperando? Dispara o alarme Pula a cerca, rápido Ok, também a pior ideia é possível Demone Devia ter matado o androide, sei lá Devia ter agarrado ele e me escondido Ah, mas imagina isso aí no jornal... Ah, que merda Pegamos o que deu, mas tivemos que correr E não enchemos as bolsas Não temos suficiente pra salvar todos Nós arriscamos a vida E pra quê? Ah, que merda Sim Assumimos o risco E sim, falhamos Mas pelo menos tentamos É óbvio que seria bem mais fácil nos acomodar E esperar que algo acontecesse Porque você é livre em Jericho, não é? Livre pra fazer o quê? Morrer em silêncio, rezando pra não encontrarem a gente? Livre pra rezar? Que um dia eles vão deixar sermos nós mesmos? Eu não quero essa liberdade Eu não vou implorar pelo direito de sorrir Ou de amar, ou de me orgulhar Alguma coisa em mim sabe que eu sou mais do que o que eles dizem Algo me diz que eu estou vivo Nunca mais poderão tentar tirar isso de mim Nossos dias de escravidão acabaram O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles O que eles não quiserem dar, vamos tirar deles Porque somos um povo Estamos vivos E a partir de agora Nós somos livres O grupo falacalçou na missão Beleza, então Que merda Eu já tinha agarrado ele me escondido Porque o cara estava procurando um android E na hora foi muito rápido pra tomar decisão Olha o tanto de coisa que eu pulei Porque eu me escondi, velho Olha isso, mano Caraca Foi a pior decisão possível Eu consegui tocar Ter a pior decisão possível Aqui nas outras eu podia ter alguma que eu morria Que provavelmente ali o grupo fracassava E ainda perdi alguém Então assim A gente começou a remontar essa 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 Não é uma vingança Mas esse levante dos robôs E isso já é muito interessante A gente tem um posicionamento diferente De muitos Eu acho que a parte da Kara foi sensacional Foi muito tenso Foi um episódio muito bom Se você gostou Se você assistiu até aqui é porque você gostou Então não esquece de avaliar Deixar o seu like O seu comentário Isso é muito importante Eu já falei Porque o YouTube Fode o canal Quando você bota uma série Mas vocês com esse feedback Vocês conseguem manter Meu canal vivo Então muito obrigado a todos vocês E também é muito importante Que você compartilhe Se você está perdido Assistiu tudo isso aqui Está perdido Tem o link da playlist Aí no topo da descrição Demorou? Meus queridos Muito obrigado Tamo junto Desculpem pela decisão errada Creio que poderia ter sido Muito mais complexo Mas quem sabe Se no final da série A gente não consiga Regaravar e rever Esses momentos de novo Fazer em live lá no Facebook Não sei Vai de vocês Mais uma vez Muito obrigado Tamo junto Espero vocês numa próxima Até lá E valeu Tchau